E moça você é safada Mas é muito nova Pra brincar e se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir E eu vou te levar No cabaré Você vai amar E sentir Vou te dar muito prazer Moça você é safada Mas é muito nova Pra brincar e se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou E moça você é safada Mas é muito nova Pra brincar e se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir Venha se divertir Que eu vou te levar No cabaré Você vai amar Você vai amar e sentir Vou te dar muito prazer Moça você é safada Mas é muito nova Pra brincar e se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Qual foi a bebida que você tomou E se envolver